Oi gente, eu sou a Mateusiana e antes de mais um vídeo, puxa a minha etabrução E no vídeo de hoje estou com a Bia Oi gente Novamente E hoje o jogo era assim, tivemos um problema com o triângulo É E a bola branca mais uma vez aqui, né Primeira rodada em poupar Poupar Quem ganhou? Ganhou, vai Bia Eu não sou muito boa em cima Pronto Aí tu, aí tá, tem que tirar não Outro quanto ponto? Não, porque eu acertou Tem que ter cuidado, ó gente, ela acertou, ó A bola verde Deu o pão, agora vai Agora Agora aí Cadê a bola branca? Tá aí Tá grudada Ai Meu Deus Perdeu o jogo Ó, acertou a branca, cadê a branca? Tá aí, ó Isso aqui é a branca Isso aí é a branca? Ai meu Deus, meu Deus, ele caiu Na câmera dá pra ver que é a laranja, só que é a branca Tu perdeu? Porra, por que tu jogou a branca? Quando a gente joga a branca aqui, a gente acerta, a branca não pode acertar Olha, vamos cantar um pouco Você quanta saudade, produção? Cinco, quatro Seis Seis? Seis É a produção Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Bom Deus, é a branca, a branca a gente volta pra cá, é? Ui Deixa eu mexer, não pode ver, gente, aqui ó Olha que é dois desafios Agora é a vez da Bia Bola branca Roche Uma Uma Agora é eu Tá tudo caindo, gente Caiu quatro? Tem uma ali Pronto Ai, ai, ai Vai E a bola branca? Cali Foi? Foi, foi um, pronto Foi um E a caindo, deixa eu ver a bola branca Ô, gente, por favor Não, velho, né? Pronto O ponto Vai, Bia Agora é eu, vai Vamos lá Aqui é a bola branca E pronto Agora a gente O ponto, a gente foi a Bola azul E outro A bola vermelha A bola vermelha Ó, a gébola vermelha Quatro Agora Ai, me deu uma branca Água Estou perdendo A professora voltando aqui Fala que são três rodadas Oi? Três rodadas Que faltam Vamos lá Ai, meu Deus Gente, o vento Foi o vento O vento volta pra onde está Verde, pronto Amarela Amarela Pronto Volta Gente, que loucura Essa farra bolinha Hoje é mês Cristo Ó, pronto Vai Agora é eu Vamos ver se faz a acertação Amarela Amarela caiu O que é essa? A gente estava abriu, não? Estava aqui Mas como é que ela pulou? Não sei Joga ela pra fora, então Ai, tem um azul também Ai, 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 ai Você está a verde, não? A verde caiu A verde A gente está enlouquecendo Eita, gente Vamos que vamos Loucura Loucura Vai, Bia Oxi Dá um delicioso Foi excelente Vai Aqui, né? Ui, pronto Boa Vai O branco Agora é eu, gente Vai Se eu não acertar, viu? Pronto Pronto Acertou A amarela É louco, gente Quem que vai acertar essa verde? Não sei Eu? Não sei Eu também Eu só acabei de ver esse nuco Como é que eu acertei tudo isso? Ai Vai Ele vai acertar, gente Não Loucura Não acertou Cambia Acertei Acertou Vamos ver quem ganhou, gente Vai Vai lá Essa é mais tua Um seis só Um seis E eu, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Não Olha A primeira partida que ganhou Foi o Matheus Já voltamos Vamos arrodizar aqui E voltamos com a segunda rodada Segunda rodada Coloquem aí nos comentários Quem você acha que vai ganhar Se você é time Bia Ou se é time Matheus Time Bia, né, gente? Claro Ai, gente Calma Loucura Porque quer ver, então Aí, né? Vamos lá Impa 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 Já Bia ganhou Vai, Bia Não acredito Só uma Cadê a bola branca? Bem no meio Olha Eu não vou nem mais soltar a câmera Porque o meu vídeo vai ficar horrível Vai A gente não vai acertar isso aqui nunca Então Vai Agora eu vou fazer assim Depois Vamos lá, gente Vai Ui Certei Certei Quatro Quatro Não precisa tirar, não, gente Vai Quatro, né? Trouxe Uh Essa aqui é tua Duas 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 Trouxe Tira Segura Vai Agora eu É Duas Três, quatro O que é isso? Quase novo O que é isso aqui? Eu vou Ai, meu Deus Que que é isso aí? Essa pessoa tá ficando doida Calma aí Vai Certei Só uma Perdeu Uma Pronto Agora eu É Ai, meu Deus Ui Certei Uma Vai, Bia Agora eu Não, não Não acertei Mas é difícil A gente tirar isso aqui Vai Sai Vai 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 Vocês aí acham que não vão sair nunca Oxi Tô pensando aí Desistir já Quase Pronto Pronto Tentei a vermelha ou a azul Vermelha é mais fácil Não tirou Vai Não consegui nem tirar Vai Caiu Foi aqui Vai ficar mais fácil Pra putar Vai ficar aqui, né Ai, ai, ai Vai, gente Será que ele vai ganhar? Vamos Não, quer Ui Esse aí Foi o vento Foi o vento Ai, meu Deus A dada Da Bia Ai, ai, ai Ai, foi pra pincelado, gente Vixi Vem Que que é isso? Pessoal Isso aqui que é o lugar da branca, gente Ô, meu Deus Fran Vem Que que é isso? Vem Já ganhou Não, é recapitulado Eu não vou ganhar, ó Certei a branca Certei a branca de novo Essa azul Pior que vai ficar Não é fácil, né Ai, meu Deus Tira a branca Essa aqui é daqui, ó Essa azul Pronto Vai Agora é pronto Ganhou Sério? Isso, gente Não, essa é branca Não, produção Ai Vermelha saiu daqui Vermelha volta Pra outro lugar Ai, ai, ai Nem gostou na bola Vamos lá, gente Não, isso aqui Pronto Vamos cancelar essa rodada Contra o agosteiro Cadê? Tá na boca Não, vai Só se eu errar dessa vez Vai, vai, vai Se eu errar A gente joga essa azul aí Porque essa azul É pior que você é tiroteio Vai Vamos contar Eu vou contar assim É uma Duas Três Quatro Embaixo Seis, né Sete Oito Oito Quatro 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 Cinco Cinco Ou essa aqui É muito errada Então agora vamos para a última rodada Mas antes do que? Deixe seu like Ative o sininho de notificação E se você perdeu algum Se você não vai ter o sininho Que tem o sininho Se eu tinha seis horas da noite E você não vai se perder nenhum Eu tô por temos dois Isso foi dia meia, dez e quatro da tarde Olha, gente Botem aí que o jogo ainda não acabou, né? Não, não acabou Acabou Fez uma rodada Só falta uma rodada Conta uma Última rodada Vai Pá Pá Sete Ímpa Bia ganhou Vamos Que essa Que essa rodada, né Não seja igual a segunda Ai, meu Deus, gente Isso aqui foi o vento, gente Calma aí Que esse É vinte, gente Meu Deus do céu Pior que sete do teio, gente Ai, ai, ai Deus do céu, gente Deixa eu fumar, não Vai, tá Calma A Paulinha tá viva, gente Vai, ó Vai, tá aqui No meio do nada Vai, minha rodada, né É Pronto Dois Agora é minha rodada, né Calma Pera Eu te dou dois Vai Agora Vamos ver se eu acerto Meu Deus do céu Isso é tudo ruim, gente Pronto Acertei duas Calma aí Calma aí Tu acertou essa Uma Duas Vai tirar Vai Vai Agora é eu Vai tu É eu, né Da bola branca Bola branca tá aqui, gente Essa é bola branca Ô, gente Calma, calma Calma, não cai não Vai Vamos lá Vamos lá Mas é tá Aquelas ali, ó Calma Não, produção Então Cria É É É Calma Cadê, viu Tira Tira Tuas Duas Boas Vai Tira Ok Vai Misturar Vai Não, vai Não, vai Não Saiu 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 Amarela Tirar Veja Tudo aqui Acabou a gente Tá criando Vida De nada Não, essa aí Tá no jogo Pronto Essa, essa aqui tá Muito bem, né Que é isso, gente Esse vídeo aqui tá bem É o que a gente tirotei Não é Vai Ó, tu não acertar nada Vai Sério, só uma nisso Não, gente, o que é que é isso? Essa é produção Tá no dinheiro Agora eu É Ai, 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 gente Nenhuma Não Não, produção Ela colocou alguma coisa aí Certeza, produção E que é, produção Vai Vai Vai, gente Não, não, gente Vai, vai Agora eu, né, gente Vai Raio, gente Não Não, produção Vou encerrar esse vídeo agora Vamos cancelar Tá bom esse vídeo Tá bom Quem ganhou Quem ganhou Quem ganhou nessa vai Já ganhou Já ganhou Não, ganhou Não, ganhou Não, ganhou As duas redadas Não, dá isso Gente, um beijo Dá tchau, Bia Tchau, gente Dá isso, um beijo E tchau 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 Tchau